Bem bonito, vamos cantar Rezando com devoção O nosso povo te pede Todo mundo agora, e com os dois braços para o céu Os dois braços, os dois braços, ó bicho Os dois braços Abençoa a nossa Samamed Os dois braços para o céu Rezando com devoção O nosso povo te pede O nosso povo te pede Floresçam com fatora Que os nossos cantos Se elevem pela altura Para que Deus Para que Deus Pai de sua bondade Deus, Filho, Jesus Toda felicidade Toda felicidade Pega os dois braços Pega os dois braços, dois braços Abençoa a nossa Samamed Abençoa a nossa Samamed Rezando com devoção Rezando com devoção O nosso povo te pede O nosso povo te pede O teu olhar O teu olhar O teu amor O meu amor Para que Deus Eu te pede O teu amor O teu amor O teu amor A nossa ação não mede Rezando com devoção Rezando com devoção O nosso povo te pede O nosso povo te pede Ó Virgem da Conceição bem forte Ó Virgem da Conceição Abençoe poeira Abençoe ação não mede A nossa ação não mede Bem forte, rezando com devoção Rezando com devoção O nosso povo te pede O nosso povo te pede Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Viva o povo de Deus! Viva a Igreja Católica! Viva a nossa comunidade! Viva Nossa Senhora! Cristo vive! Cristo reina! Cristo impera! Viva Jesus Cristo!